Fala pessoal, eu sei que eu tô alguns dias sem aparecer por aqui, devido a alguns problemas pessoais, mas tô chegando hoje com informação importante sobre o Internacional pra semifinal, jogo de volta contra o Caxias, o Inter tem desfalque importante e principalmente pra falar sobre a palhaçada, o absurdo que a Adidas tá fazendo com o torcedor colorado. Aliás, não só com o torcedor colorado, mas de outros times do Brasil que também tem materiais esportivos fornecidos por ela. Absurdo, e a gente tem que esplanar melhor essa situação, tá? Mas antes, deixa eu te fazer aquele convite, já que faz tempo que eu não apareço por aqui, se tu gosta de apostar, semifinal do gauchão, tá rolando campeonatos europeus também, todos os esportes estão lá em kto.com, cria tua conta na KTO com o cupom LENON pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E se não entrar na hora o teu bônus no teu primeiro depósito, tu usando o cupom LENON, chama eles no chat, diz que usou o meu cupom, que aí eles colocam. Às vezes acontece devido a alta demanda de não entrar exatamente na hora, mas aí tu chama eles no chat e eles resolvem. Mas lembrando, tu tem que usar o cupom LENON pra ganhar esses 20% de bônus. Mas vamos lá, vamos começar falando então sobre a semifinal do gauchão, o Inter e Caxias no estádio Beira Rio, o Inter precisando de uma vitória simples pra garantir vaga na final. E agora há pouco, isso é uma informação muito preocupante pro torcedor do Internacional. René está fora da partida, René teve uma lesão constatada e está fora desta partida da semifinal contra o Caxias. Então o Alara deve ser o titular, embora não tenha recebido muitas oportunidades, mas quando recebeu não mostrou ainda todo o seu potencial, o potencial que a gente via nas categorias de base, ou também corre por fora Nico Hernandes, Nico Hernandes que foi trazido pelo Inter do Atlético Paranaense. René, portanto, fora ao menos do jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Outra mudança importante pra esse jogo é Depena. Depena tá muito abaixo nesse ano. Depena, infelizmente, ele que foi um jogador importantíssimo pro vice-campeonato brasileiro do ano passado, tá mal nesse ano, perdeu o espaço, ao meu ver o Mano Menezes cometeu uma cagada enorme e entrar contra o Caxias com Matheus Dias e Johnny, mas Depena então deve retomar a titularidade e o meio campo do Inter deve ter Matheus Dias de primeiro volante e Depena de segundo volante, essa deve ser outra mudança do Inter pra enfrentar o Caxias. Lembrando que hoje recém é terça-feira, então tem muita coisa pra acontecer. Mas vamos lá, falar dela, da Didas, fornecedora de materiais esportivos do Internacional. E como, cara, eu nunca ganhei nada nem do Inter, embora tenha gente que ache que eu já ganhei, como diziam nas redes sociais, porque eu dizia, diziam que eu era barcelista pelo que ocorreu nas eleições do Internacional, que eu realmente fiz um trabalho jornalístico que acabou influenciando sim nas eleições do Inter, mas nunca tive vínculo pra puxar saco de Alessandro Barcelos ou do caramba, tá? Mas alguns diziam, não, porque é isso, porque é que eu nunca ganhei nada do clube, nada, e nem da Didas. Então aqui eu posso falar abertamente. Primeiro, uma das piores camisas do Inter que eu já tive, tá? As coisas descolam, coisas que eu tenho camisas aqui há muito mais anos, inclusive da Riboc, que estão em melhores condições do que uma que eu paguei 300 reais há menos de dois anos, tá? Então, ou seja, a qualidade não é das melhores, pelo menos a experiência minha como consumidor, tá? E aqui eu não tô dizendo que a Didas é ruim, mas a minha experiência como consumidor. Não há muita novidade, não há uma ideia criativa pras camisas do Inter, quase todos os anos é a mesma coisa, embora eu tenha gostado da deste ano. Mas vamos lá. Qual que é a polêmica? Se tu ainda não viu nas redes sociais, a Didas decidiu fazer um reajuste no valor das camisas. A camisa que hoje é 299, que já é um valor absurdo, agora em abril vai para 350 reais. 350 reais. Se não bastasse, a partir da metade do ano vai para 400 reais. Aliás, desculpa, não vamos ser injusto, 399 reais. Ou seja, a Didas está enfiando, desculpa o palavreado, mas não tem como falar de outra maneira, enfiando no rabo do torcedor 100 reais de aumento numa camisa. 400 reais a camisa de um clube de futebol. Em um país onde o salário mínimo nacional é pouco mais de 1.300 reais. Ou seja, torcedor colorado, é praticamente um terço de um mês de trabalho de um trabalhador comum que recebe um salário mínimo. Ou seja, o trabalhador tem que pegar 10 dias de seu trabalho no mês, 10 dias inteiros, praticamente, arredondando, para comprar uma camisa do seu clube do coração. Muita gente fala do futebol para o povo, que não é só futebol e blá, blá, blá. Só que claramente futebol não é mais do povo. Inter, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, todos eles que têm materiais fornecidos pela Didas sofrerão esse reajuste. E não me entra na cabeça, torcedor. E eu sei que vai ter gente no clube brava comigo, como já ficaram outras vezes, e dane-se. E eu sei que a maior culpa não é do clube. E pode ter gente da Didas, daqui a pouco vem chegando, a gente não sabe como é que funciona na internet, e querendo me chamar, querendo falar alguma coisa, eu tô falando o que eu acho que é a verdade. É absurdo, não absolutamente nada, nada que justifique 400 reais em uma camisa do Internacional. Nada. Nem qualidade, nem marca, nada. A maior parte do torcedor, aliás, a maior parte dos brasileiros, sofre para pagar esse valor. Aliás, já sofre para pagar os 299 reais. Quem dirá 400? É absurdo. Estão tirando o torcedor, e repito, a Adidas, conforme as informações, está tirando o torcedor para palhaço. Está tirando o torcedor para palhaço. Não é culpa do clube. Tanto que os outros clubes que têm Adidas como parceira também sofrerão reajuste. Não dá. Não dá. Talvez seja a hora do Inter repensar seu contrato com sua fornecedora de materiais esportivos. Não adianta ter uma das maiores fornecedoras do mundo, para bonito. Ó, a gente tem Adidas e o torcedor simplesmente não consegue comprar. E vamos ser realistas. Eu sei que tem dirigente do Inter que acompanha o canal, porque já me falaram, inclusive lá de dentro. Então, para ti, que daqui a pouco quem vai levar esse vídeo mais adiante aí dentro, cara, mantendo essa parceria desse jeito que está, vocês só incentivam a pirataria. Afinal, eu conheço gente que tem camisa pirata do Internacional e que a qualidade talvez seja até melhor do que a original, tá? E não estou incentivando pirataria. Não estou dizendo que vocês têm que comprar. Estou falando com quem lá de dentro do clube que pode estar acompanhando esse vídeo, tá? E não tem como fechar os olhos e dizer que não existe. Existe pirataria. Então, assim, colocando 400 reais numa camisa, vocês incentivam que o torcedor, que quer ainda demonstrar o seu amor pelo time, que quer poder andar na rua orgulhoso com o uniforme do time, vocês incentivam que ele acabe buscando em vias alternativas e o clube deixa de ganhar dinheiro. Enfim, é isso nesse vídeo. Peço desculpas a vocês pelo sumiço. Estou retornando aos poucos, alguns problemas pessoais meio difíceis. Eu sempre fui muito aberto com vocês, então não tem por que mentir, achar qualquer outra desculpa. Sim, eu fiquei meio afastado por causa disso. Mas estou de volta, estou de volta aqui para conversar com vocês e para tentar de alguma maneira usar desse microfone, usar do meu espaço para cobrar as coisas que eu acho que tem que ser cobradas, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.